Música Iceberg Aie Tô espilando shit É vamo aqui né 2M 1 Iceberg Olha só o que tamo a fazer Não compara tua cuia minha Meu grupo meta no school aprender Tô com dúvida vem vem Desde o início sempre a correr Quando a capa chega a tua visa Todo mundo a gritar Mamoway Que torreira ta gritar Mamoway A capa e santa gritar Mamoway Que torreira ta gritar Mamoway A capa e santa gritar Mamoway Corçar sem maneiras Propos estão a vir além fronteiras Rapas me iriçam nada nas beiras Usa mais um make menos mamadeiras Nós não escrevemos, só escrevemos epístolas Onde tem ponto nós pomos vírgula Mano, esse é tão inveja ridícula Tudo nosso, partícula, partícula Não está havido nada e eu acho que vocês ainda não deram conta disso Tamo a pegar todos esses niggas, eles metem num saco e eles comem tipo picho Quem me tá violento, a tua escota já bifão Tamo a perder respeito por você Me chama de fraco ou sei lá o que, mas não responde o wiki, nunca vi o cachê Na mídica só tamo atrás do deal No banco é caminho, mano, o seu rio Eu tô com praia e montana nas garras Nós três é possível, o povo não se engana Alguém me se tornou município Porque lhe virei desde o princípio O TOWI tá a gritar mama ué Não tem como, esse são Cuiabue Um rala pro negro que tamo devem Tamo sem limite, nos chamem bevê Tipo o som de digar, começa a dar valor O que nos tornou fogo, foi vosso calor Tamo a tirar a croa das vossas cabeças Três vezes melhor, a minha cruz foi eleita mais Não é pra tanto bro, tô sem espanto Esses rapazes de Angola não passam do quarto O wiki mandou bife, pensou ser o quarto membro Mas, não há espaço Ai ué mama ué Olha só o que tamo a fazer Não compara a tua cu e a minha Meu grupo me dá no escuro a prender Mas quando o vida vem ver O início sempre ocorre Quando a tropa chega, tu ouvisse Todo mundo a gritar mama ué A mulher que tá 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 gritar mama ué E esbalia mentira, o hibrino faz isso pra Deus tá te ver Esse é o terror nessa city, bata essa mente e faz cor em danguele Levei dois lá no tembelê, 2019, novo venga Se prepara pra seguição sem trégua Muita salva, cultura pra me entrega Tô no game de rap, amiga pega Mas eu sei quem pisei, quem juntei, quem ralhei, quem brulei Dizem que eu falo muito, deve ser por isso que eu canto muito, meu Deus Are you in my way? Olha só o que tamo a fazer Num sympathy tá cruel e é minha meu grupo, metano scula vende Mas com dúvida vem vê, meu início sem rings Quando a nova chega e a tua visa, todo mundo a gritar Mama way Pra que clipe o que tá gritar, a certeza rebre' tá gritar Mama way Pra que clipe tivesse gritar, a certeza rebre' tá gritar Mama way A nossa pisca tá gritar Mama way ела pra que clipe que vai gritar Mama way Pra que clipe tivesse gritar Mama way Pra que clipe tivesse gritar Mama way Caraheads Pra que clipe tivesse gritar Mama way Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma